O que fizeram, Isabel? Ele disse que era para a gente pegar balões, três ou dois balões ou sacolas, e daí cinco tampinhas de garrafa, daí era para botar o número A1 até 5, daí a gente jogava o balão ou a cola para cima e a gente pegava a tampinha. Ah, legal! Não podia deixar o balão cair no chão. Legal! Oi, Fê! Então, hoje vamos para a nossa aula de letra cursiva. Oi, Tadora! Senti sua falta ontem. Não conseguiu na vida? É porque ontem eu dormi lá na casa da minha avó e eu fiquei o dia inteiro lá porque minha prima também estava lá. A Gabi tem três anos. Então, tá. Tem alguma dúvida quanto às atividades? Não. Não? Não, tá bom. Eu já aprendi a letra cursiva. Isso, legal! No ano passado. No mês passado. Então, vamos lá, nossa página... Peraí, tem mais... A Maia tá entrando. 82, 87. Isso, 86 e 87 do nosso livro. Ali nós vimos... Olhando bem para a letrinha acima, segundo o ano, a gente tá vendo como é que a gente precisa fazer a letra, tá? Aquele movimento azul está mostrando a setinha. Vocês primeiro precisam cobrir com o lápis, passar por cima ali onde o azul seguindo a seta, para fazer o movimento certo, tá? Para depois a gente copiar embaixo, ok? Pronto, mas eu não passei por a seta. Mas nós vamos fazer todo mundo juntos, tá? Isadora, nós vamos passar ali, ó, tem uma setinha azul no livro. Nós vamos começar a letra A lá de cima, fazer a voltinha até embaixo e depois a perninha ao lado, tá bom? Vamos passar primeiro o lápis por cima das letras, igual o professor explicou no vídeo, tá bom? Para fazer o movimento certo. Mesmo quem já sabe vai fazer, tá bem? Para treinar, tá bom, Maria Luísa, pega o seu... O profe... Tá? Oi, Nua. Ah, tá aí, querida. O profe... O profe... O profe... Em qual página vocês estão, porque eu acabei de chegar? 86 e 87 do livro, tá bom? A letra cursiva ali. Não é o caderno de atividades, Noa, o livro. Caderno de atividades a gente vai ver depois, tá? Vamos lá, segundo ano, passo o lápis por cima lá da letra A, lá no início. Vou pegar aqui o quadro que eu vou fazer um movimento junto com vocês, tá bom? Quem já fez vai pegar o caderno de caligrafia e vai copiar no caderno de caligrafia, porque daí não tem linha ali embaixo para fazer, né? Vai refazer para aprender a fazer um movimento certinho, tá? 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 Ó, de cima para baixo, como está mostrando ali. Tá? O profe... Oi, tá? Na página... Noa, página 86. Sim. Vamos primeiro passar o lápis por cima da letra, né? Em cima onde ele vai ser o azul, tá bom? Sim. Tá, mas... Davi... Davi, presta atenção para não tirar o lápis de cima da letra, tá? Passa aqui, ó. Sete mil ali, tá? Depois faz a perda, tá? Sim. Não é para passar a perda de baixo. O que vai ser o lápis de baixo? Eu vou fazer as letras ali embaixo? Oi? Eu vou fazer as letras ali embaixo? Noa, primeiro, nós vamos passar o lápis por cima da letra e em cima com a seta. Olha para a letra, Noa. Tá vendo que a letra tem uma seta azul? Sim. Então, começa lá em cima, ó. Fica, profe... Noa, começa aqui em cima, até a linha de baixo, faz a voltinha e volta. Passa o lápis lá em cima. Não, lápis em 86 ou 87? 86, Noa. Vamos lá. Vamos lá, querida. Cada semana, um penteado, não é? A letra B... Letra B, ó. Nós começamos lá de cima também. Observe, ó. Parece que tem o número 1 primeiro para a gente fazer. Até a linha do meio. Olha aqui para a profe primeiro. Ó. Começamos de cima para baixo. Descemos para fazer a voltinha do B, tá? De cima para baixo. Subimos na mesma linha sem tirar o lápis para fazer a volta. Ok? Manu, você está fazendo junto? Sim. Ô, profe, mas a B, aí no quadro, você não fez a voltinha. Olha aqui. Aqui. Vou fazer de novo, Manu. Tá bom. É porque a B foi a mais difícil que eu achei. É? Uhum. Então, vamos lá. Ó. Subimos na mesma altura da letra A. Descemos. Voltamos pelo mesmo caminho. Sobe, só um pouquinho. Ok? Aham. Sem tirar o lápis, sem emendar, tá? Faz uma vez só. Sobe, desce, volta pelo mesmo lugar para fazer a voltinha. Sem tirar o lápis da folha. Gente, deixa a câmera aberta que eu quero ver vocês escrevendo, tá bom? Tá bom? Por favor, vou pedir para deixar a câmera aberta, que eu quero ver vocês escrevendo. Por isso que eu pedi para não fazer a atividade antes. Isso. Aí eu consigo ver todo mundo, consigo ver se está fazendo o movimento certinho, tá? Maria Luísa está conseguindo, querida. Ok. Davi está conseguindo. Não faz emendado, tá, Davi? Vai e volta pelo mesmo lugar, tá? A letra C, ela começa lá de cima, ó. E faz só a voltinha. A, a letra C. Isabela está fazendo, querida, passa o lápis por cima da letra, tá? Isso. Maia Almeida, está difícil? Segue, ó, Maia, segue a linha, tá bom? Segue a seta azul lá em cima da linha. Como a prof está mostrando. Vamos tentar fazer o D? Letra D, começamos de cima para baixo, para depois fazer a barriga do D. Não é muito grande, nem muito larga. Segue a setinha ali, ó. Começa de cima para baixo, ok? Então, vem até... Olha primeiro. Olha aqui para a prof. primeiro. A gente desce, faz a voltinha e a curva, tá bom? De novo. Não prometo que eu vou chegar oito horas no próximo. Pronto. Oi. Posso te mostrar o D que eu fiz? Manu, olha aqui para a prof primeiro. Olha aqui. De cima para baixo, fizemos uma voltinha. Aqui, mais redondinho, tá bom? Olha aqui. De cima para baixo, a voltinha aqui. Sobe numa vez só. Na mesma altura. Na mesma altura. Isso. Eu consegui fazer o D. Isso, ótimo. Manu, fica em cima, ó. Mais para cá, tá? Não precisa fechar o D, tá? Ele fica mais abertinho. Olha ali no livro. Por isso que tem que seguir a seta, tá? Não faz emendada. É de uma vez só que a gente faz. A letra F, a letra E. A letra E. Já volta. Tá? Bem no meio da linha. Como está ali na seta. Como está na setinha. Não copie embaixo ainda, tá, pessoal? Só faça em cima para vocês primeiro treinar bem o movimento, tá? Depois a gente vai ali para baixo. Consegui fazer a letra E. Conseguiu? Que bom. Maia, tá conseguindo, querida? Maia Almeida. Maia Bebenuti. A minha, a letra B, ela não ficou muito bonita, mas o resto ficou bem bonito. Tá, Manu, passa por cima do azul primeiro, tá bem? Passa por cima, larga a setinha primeiro. Tá. Depois, tem que treinar. Passa mais de uma vez se precisar, para ficar bem certinho o movimento do lápis, tá bom? Não precisa apertar muito o lápis. Letra F. Ó, começamos as letras maiúsculas. Por que a gente está começando pela linha de cima? Porque essas aqui são as letras maiúsculas. Então, letra F. Começa em cima. Faz, desce até a linha do meio e aqui, ó. O risquinho fica bem na linha do meio. Desce de cima para baixo, tá? Ó, novamente. Olha aqui quem ficou em dúvida, Maia Bebenuti. Ó, aqui, sobe, desce retinho, faz a volta depois que você corta aqui, tá? Prope, não dá para ver você fazer. Ah, desculpa. Vou colocar mais para trás para ver. Vou colocar na tela da professora, que aí vocês vão ficar mais perto. Ficou melhor? Ficou melhor? Vou fazer novamente. Ó. Começa de cima. Vai lá. Faz a voltinha, desce até a linha do meio e... Porta ali bem na linha do meio. Bem ao meio. Tá? Bom, gente, procura não emendar a letra, tá bom? Se ficou errado, você apaga o preço novo. Tá bem? Vou pedir para as mães não fazerem para vocês, para vocês tentarem fazer. Tá certo? No máximo, segurar a mão de vocês uma vez, depois que vocês tentaram para fazer. Tá bom? Então, tentam vocês fazerem sozinhos. A gente sabe que é difícil no comecinho, mas é treino. Tá certo? Sim. O F. Deu? Podemos passar para o G? O G, ele vai descer na linha. Então, ó. Aqui nós temos a linha do meio, né? E aqui nós temos a linha de baixo. Certo? Então, a letra G começa lá em cima. Na mesma altura do outro. Desce aqui na linha do meio, sobe e faz a barriga aqui, ó. De novo. De novo. Vou fazer novamente. Outra coisa também. Ó. Começa aqui em cima. Desce até a linha do meio, sobe, volta, faz a barriguinha do G embaixo da linha. Até a linha aqui, ó. No limite da linha. Tá? Ok. Gente, vamos ver o H. A parte do B é feita. A parte do B é feita, né? Letra H. O que está falando? Quem que está falando? Oi? E não é você? Não. Não tem ninguém falando que eu estou ouvindo. Ah, então está na sua casa. Ah, é. Está tendo outra reunião aqui, tá? Tem outro trabalho aqui online. Vamos ver aqui, ó. Davi, abre a câmera para a profe ver como é que você está fazendo, querido. Vamos lá para a letra H? Então, a letra H a gente começa em cima. Ó. Em cima. Faz a voltinha, desce. Faz uma barriguinha, sobe. Esse H é todo enroladinho. Vamos de novo? Fazer novamente. Ó. Começa aqui um pouquinho abaixo. Sobe, faz uma voltinha. Desce. Sobe novamente. Tá? Quer que faça de novo? Desce. Sim. Então, vamos lá. Vou fazer aqui com vermelho, ó. Começamos na linha de cima, segundo ano, ó. Vamos aqui, fizemos uma voltinha, uma orelhinha aqui em cima. Descemos na linha, até na linha do meio. Fizemos uma volta, vamos lá fora. Descemos novamente e fechamos aqui, tá? Tá. Roger, você já fez a letra por cima, querido? Sim. Você entrou um pouquinho atrasado? É que eu peguei a minha porta das águas. Eu não vi todas. Depois você... Roger, pega o seu lápis e vamos passar por cima do azul, por cima das letras que já estão prontas, tá bom? Olha ali, vamos seguir as setas ali. Pra aprender a fazer o traçado, tá bom? Sim. O livro tá mostrando o traçado através das setinhas. Pega o seu lápis e o livro. Davi, tá muito difícil? Não? Tá. Não faz emendado, tá, querido? Acabei de fazer. Tá. Vamos ver o I. Letra I. Ó, começamos em cima novamente o I maiúsculo, um pouquinho abaixo da linha, um pouquinho abaixo, ó, pra gente fazer a voltinha do I. E aqui a voltinha. Tá? Começamos um pouquinho abaixo da linha. Não, é lá embaixo, hein? Só um pouquinho. Ele vem até a linha do meio. A mais fácil pra mim é a M. N? M. Ah, o M. Mas tem que treinar isso pra você, tá, Manu, também? Aham. Tá? E o J, o J, ele é muito atrevido, ó. Ele ocupa todas as linhas, ó. Tanto as de cima, quanto as de baixo. Olha o J. J maiúsculo. Ele começa aqui em cima. E vai até a linha de baixo. Ok? Fazer a linha aqui pra vocês verem. Fica aqui, ó. Viu? O J desce a linha, ó. Vai lá e começa em cima, vem até embaixo. E passa aqui. Ops, ficou tudo borrado. J. Vamos ver o K? K é bem fácil, né? Letra K é um risquinho reto de cima pra baixo. Davi. Ó, Davi. De cima pra baixo é o K até a linha do meio. Tá? Aqui, ó. O outro risco vem aqui na diagonal, faz uma orelhinha e desce. Ó. Uma voltinha e desce. K. Roger, primeiro segue a linha, tá, querido? Primeiro segue a linha azul, as setinhas, ó. Aqui está mostrando exatamente aonde você deve começar a fazer a letra. Primeiro passa o lápis por cima, tá? Depois você tenta fazer embaixo na linha, tá bom? Pra você seguir o movimento. Tá bom? Não fica só copiando embaixo, que senão você só vai copiar, não vai fazer o movimento certo, tá? Tá bom. Deu? Alguém tá em dúvida? Tá muito silêncio, hein? Ninguém tá perguntando nada. Rafaela e Geordia estão conseguindo. Ok. Maia Bevenuti tá conseguindo, querida. Ok. Maia Almeida. Tá olhando a setinha ali em cima da letra? Isso, começa do lado certo, tá? Davi? Bom, é que na verdade, só queria falar que quando você tava fazendo o jogo, já tava fazendo de baixo. Quando você disse que não era pra fazer de baixo ainda, veio que já era tarde, já tinha que fazer de baixo. Tá, Davi, mas então vai passando o lápis por cima da letra ali onde a profe tá pedindo, tá? Pra você saber o movimento certo, tá bom? Pra aprender a começar a escrever a letra certinho, tá? Do lado certo, tá bem? Eu sei que aqui no caso de caligrafia eu já acabei. L, ok, Isabela, olha o L. De cima pra baixo. Desce até a linha do meio, faz a voltinha e sobe. Tá? A gente pode subir aqui ou deixar ele aqui embaixo, ó. Tá? Então, ó, de cima pra baixo. Fizemos uma orelhinha aqui. E aqui. Ok? De novo. Tem que falar de uma forma. Tem que falar de uma forma que ele leva a porrada. Tem que ver se ele leva a porrada. É. Gente. Loa, tudo bem? Ok. O M. Bem fácil. O M são três voltinhas. A letra M começa lá em cima. Ó, uma, duas, três. Até a linha do meio. O N são duas voltinhas. Uma, duas. Tá? Uma, duas. O M e o N. Roger? Tudo bem? Tudo bem? Vamos para a letra O. O começa de cima pra baixo. Se eu quiser aqui embaixo, dá pra vocês enxergarem ainda? Maia, bem-vindo, Ti. Se a prof fazia aqui embaixo, tu consegue ver? Consegue, Maia? Sim. Ok. Então, vamos lá pra letra O. De cima pra baixo, tá bom? Ó. Cima pra baixo e a voltinha. Boa, é bem bonito, né? Tá? Bem redondinho, tá? Não abre muito. Pronto. De novo, ó. De cima pra baixo. Eu já tô na letra U. E a... Ó. Manu, desde que você passe o lápis por cima primeiro, tá bem? Eu já terminei. Fazer o movimento. Ó. P. O P maiúsculo, se a gente for escrever Paulo... Pedro, São Paulo, Pernambuco, P maiúsculo. Começa em cima, desce até a linha do meio e faz a voltinha do P. É... Eu trouxe... Vou fazer com o pessoal O. Ó, a pessoa... Ó, tá aqui no meio, eu vou... Tá lá. Feiram? Deixa eu colocar aqui pra ficar mais alto. P, o Q, tem uma voltinha bem parecida com o O, só que tem uma voltinha aqui no meio, ó. Ó, P, Q. Começa de cima pra baixo. Faz a voltinha, como se fosse fazer uma bola. Vem até o meio aqui e vira, ó. Fazer de novo? Vamos fazer novamente. Pronto, eu já passei da outra vez, ó. Tá, correto. Caléo, então vai treinando no caderno de caligrafia, vai copiar. Já fez embaixo? Então, copia as letras no caderno de caligrafia pra treinar, tá bom? As letras certinho, observando as linhas, hein? Tá bom? Ó o quê? Começa aqui... E faz a voltinha pra cima. Davi, você já fez também, Davi? Já fez embaixo, Davi? Já fez ou não fez? Você fez que não, depois fez que sim. É que, na verdade, na verdade, sim. Eu me enganei. Tá, já fez embaixo. Então, pega o seu caderno de caligrafia e vamos copiar de novo as letras lá no caderno. Não fecha o livro, deixa aberto pra você ver o movimento. Tá bom? Agora, nós vamos treinar a letra cursiva. Até que todo mundo consiga escrever rapidinho, junto. Tem gente que já tá conseguindo, mas vamos devagarinho pra todo mundo chegar junto. Maria Luiz, alguma dúvida? Saí do bar. Então, ó, PQ, o R, começa na linha em cima e desce, R, e faz a voltinha aqui no meio, ó. Ops, ficou torto aqui. Peraí. Fio quadro. Desce, sobe, faz a voltinha e aqui. Desce na linha do meio, tá bom? Começa de cima pra baixo e faz a voltinha. O S, gente, olha só, ele é encurvadinho, ó. Ele vai pro lado e depois vai pro outro. Parece um sapo, né? Todo molenga, vai pro lado e vai pro outro. Olha aqui. Vai lá, faz a volta e vem. Olha que bonito. O S é muito charmoso, né? Eu gosto da letra S, acho ela bonita. Roger tá fazendo, querido. Isso. Ó, S. O S é o contrário. O S começa de baixo para cima. Começa, então, na linha do meio, sobe, faz a voltinha, volta pro outro lado, vem novamente pra fazer essa virada. É da letra excursiva, a minha favorita de fazer é o H. É, o H e o S eu gosto bastante. Gosto do L também. Depois que vocês aprenderem, cada um vai personalizando a sua letra. Umas mais desenhadas, outras menos desenhadas. Ô, Prope. Oi, Faleu. Você vai te falar que dá pra saber bem o Q, o O, o R e também o B e o C e o K. E o N e o N. Você tá fazendo... Ah, o que você gosta? Não, o que dá pra parecer melhor e o B. Ah, o que dá pra fazer melhor? Aparecer. Ah, apareceu. E dá pra fazer já. Ah, R, S, U, T, U, A. O T em cima da linha. Ó, começa em cima e desce aqui a voltinha. T. U, U, U começa em cima, vem até a linha do meio, ó. Parece o V. U, U começa lá em cima e desce. O V começa em cima também. Faz a orelhinha lá em cima do V. O W... Oi, Manu. Terminei. Manu, vai olhando, depois usa o caderno de caligrafia pra fazer novamente, tá bom? A letra tem que ficar bem calificada. Passa por cima de novo se tu precisar, tá bem, Manu? Ó, o W parece o V. Começa igual, só que aqui no meio tem dois morrinhos. Depois ele sobe. W, X... E o Z. O Z começa em cima e vai pra baixo. Desce na linha. E o Y... E o Y... E o Y... O Y... Ah, pulei o Y, é verdade. Coitado do Y, esqueci. Esqueci depois do X o Y. Antes do Z. Então, vou fazer o Y... Quinto mais fácil de fazer. Ó, o Y começa lá em cima. Vem aqui... Ops, escorregou a caneta. Faz um Y grande e ele desce. O Z também. Desce lá embaixo, ó. Os dois descem na linha, tá? Os dois... Ficam aí abaixo da linha, os dois. Tá bom? Se não der, a gente falou um... Se não der, a gente falou um... Se não der, a gente conseguiu isso. Não conseguiu. Deu? Já estão tentando fazer embaixo. Ô, profe! Eu não acredito... Olha aí que profe! Deixa eu ver, Caléo. Já tá inscrição... Já tava aqui, ó. Já tava, sim. Ah, isso, Caléo. Já tava inscrição aqui, profe. Ah, você já tava inscrição agora. Legal, Caléo. O meu pai... Ó, meu pai fez isso daqui pra eu copiar, sabe? Legal, Caléo. Isso aí, tá bem certinho. Eu copiei já, ó. Legal, Caléo. Tá bem certinho. Pode ir fazendo, tá? Vai treinar. Depois tem que treinar junto a palavrinha. Deu o segundo ano. Vamos tentar fazer embaixo ali, ó. Pra gente começar agora no alfabeto minúsculo, tá? Roger já fez todos, querido. Já copiou embaixo alguma letra? Eu só consegui fazer o M, o N, o O, o P. O C. Tá, Roger. Vamos tentar fazer... Roger, olha pra... Tenta fazer todos. Se ficar torto, você passa o lado. De novo, lá por cima do movimento e tenta fazer novamente. Não vamos desistir, tá? A gente não vai conseguir aprender de primeira. A gente vai levar um tempinho. Algumas letras vão demorar um pouquinho mais. Mas não pode desistir. Tá certo? A letra é minúscula. Podemos fazer a minúscula? Passar por cima lá pra ver como é que são as minúsculas? Vou apagar essas aqui. Pra gente começar com as minúsculas. Lá na videoaula, a professora colocou as linhas do livro no quadro e mostrou no quadro com as linhas, tá? Então, vocês podem assistir a videoaula pra ver como é que faz direitinho, tá? Oi. No final do vídeo de caligrafia meu, eu escrevi um monte de palavras de um nome, de um pai, da minha mãe. Legal, Isabela, legal. Depois vocês podem mandar pra profe pra ver como é que tá ficando o caderno de caligrafia, tá? Como é que tá ficando a letra. Vamos lá pra letra minúscula. Doutor, meu amigo, a gente tem o que fazer. Intentar fazer as linhas aqui, vou ver se fica reto. Tem que ser certo, muito bom. A gente tem que ter muito mais. A gente tem que ter muito mais limpo. A gente tem que ter o certo. O processo, muito bom. Outra coisa, o nosso amigo lá, eu acho que não é muito bom. A gente tem que ter muito mais limpo. O nosso amigo lá. Proqui. Oi. Quando eu fui fazer a página 60... Não, 60 não. 86 e 87, eu nem passei por cima das letras. Só fui e ficou bem lindo. Tá, mas é bom passar pra ver o movimento bem certinho, tá, Isabela? Principalmente algumas letras, ó. O K é difícil. O Y tem que voltar. O H, tá bom? O B não pode ser a voltinha, não pode ser muito longe dele. Tem que ficar bem juntinho ali do ladinho. O Pro... Oi, Manu. É o... O... O K, ele tem tipo um R, né? Isso, é. Parece o H. Só que em vez de ser uma voltinha, ele tem um R ali no meio. Vamos lá pra letra minúscula, ó. Letra A, na linha do meio, somente, ó. Então, a gente faz uma perninha do A, na linha do meio, sobe até a linha, vai, volta, pra ficar bem redondinho e fazer o A. 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 Começa na linha de baixo, sobe, volta, pra fazer a bolinha, sobe e desce. Letra A. B. Julieta, tá conseguindo? O número certo e o número errado. E eu fazia tudo e ninguém conseguia. Ó, letra B vai até a linha de cima. Então, começamos na linha do meio. É uma letra que sobe até a linha de cima, faz tipo L, desce, sobe novamente, aqui do ladinho, faz a orelhinha. Passa o lápis por cima lá pra vocês saberem. Então, subimos. Voltamos. Subimos até a linha do meio e fizemos a voltinha. O braço verde dele, o braço perna, a cabeça. Seja parceiro nosso, não fica melhor. Estou falando coisinhas. C. Letra C. Letra C começa embaixo. Ó. Vai, volta de novo. Pra fazer o C, pra ficar redondinho, ó. Olha aqui, Maia. Almeida. Comentários. Comentários. Ó. Na linha do meio, a gente sobe, volta, pra fazer a letra C minúscula, tá? Fala, Maia. Ô, Bruno, não dá pra ver com imagem. Por que que não dá pra ver? Ah, internet, aqui tá péssimo. Ah, tá. Não dá 100%, mas é imagem. Mas eu tô falando, Maia. Por isso que não dá pra ver. Eu achei que você tava vendo, Maia. Não. Melhorou, Maia? Melhorou, Maia? Não sei, não dá pra ver. O prof vai pegar uma caneta preta. Então, vê se fica melhor pra visualizar daí. Espera aí. Maia. Oi. Oi. Se tu clicar na imagem da prof, tu vai ver ela melhor. Não tá brincando. Não é isso. É que fica toda preta a imagem. Ok, vamos ver. Vamos tentar fazer o D. Ver se fica melhor, Maia. Letra D começa na linha do meio. Faz a bolinha, volta, pra subir reto, ó. Desce, pra fazer a perninha aqui do lado. Melhorou, Maia? Dá pra ver melhor? Qual é a caneta preta? Não tem mais nenhuma. Exatamente. A gente tá vendo sua imagem, tá tudo branco. E a internet. Ok, querida. Entendi. ABCD. Roger já fez o D e o E. Roger, olha pra prof. Olha aqui, ó. Começa na linha de baixo, tá, Roger? Faça o lápis lá por cima, ó. Faz a bolinha. Volta. Não desce tudo. Tem que voltar. Pra fazer a bolinha bem redonda. Aqui sobe reto. E desce de uma vez só. Tá? Não pode fazer isso aqui, gente. O que que acontece? Às vezes as pessoas fazem a letra D assim, ó. Faz a bolinha e sobe. Tá errado, ó. O que que fez? Rodou aqui e subiu. Não é assim, tá? Vai, volta e sobe direto, ó. Vai, volta e sobe. Ok? Vai, volta e sobe. Letra E. No meio da linha. É um L pequenininho, né? F vai lá na linha de cima e também desce na linha de baixo, ó. A gente começa pela linha do meio. Ó, Rafinha. F começa na linha do meio. Sobe, vai lá em cima. Desce até a linha de baixo. Sobe novamente pra fazer a voltinha aqui. G. Vai, faz a bolinha, volta. E a barriguinha embaixo da linha. G. Ó, de novo, letra G. Maria Luísa, olha. Vai, só começa na linha. Vai, volta pra fazer a bolinha do G, sobe. Depois que você desce pra fazer aqui embaixo. Eu tô fazendo já. Legal, querida. Vamos continuar? G. H. Deixa eu fazer outra linha aqui. Pronto. Pronto. Eu fico com raiva, mas... Oi. Eu já terminei. A maiúcula e a minúscula. Ok, Manu. Manu, vai passando o óleo ali, depois copia no caderno de caligrafia, bem certinho na linha do meio. Tem um toque aqui embaixo, tem a dois, a três e a quatro. Vou fazer a quatro. Tá. Olha aqui. Continuando. G. H. Linha do meio. Começa aqui, sobe, faz a voltinha. Tá? Parece um L com o morrinho do lado. H. Subiu. E fez a voltinha bem encostada. E... J. Desce na linha. Depois que pinga. J. O K. Qual é a letra que tá difícil, Geângela? Não? Tem algumas letras que é difícil. É legal a mãe pegar no mão, que algumas é difícil fazer o movimento. Se eu tiver a voltinha, eu vou pegar na mãozinha de vocês pra fazer. J. K. Ó. A voltinha do R aqui no meio do K. L. Vai em retina. Sobe lá. L. O E. Ítalo já fez, querido? M. Três maltinhas. Uma, duas, três. O N são duas. Uma, duas. A gente não tem problema nenhum. Mas a gente... O... Comece embaixo, tá, pessoal? O. T. Vamos terminar aqui, pra gente fazer o intervalo, né? Depois tem outra aula. E aí, vai dar... Perceba agora. Meia lá. Eu posso... Dolfi! Oi, Roger. É que você tá fazendo muito rápido. Enquanto tu fez tudo isso, eu só fiz ainda o... J. Só tô ainda no J. Tá, Roger. Então, vamos fazer o K, ó. Olha aqui. Comece embaixo na linha do meio, tá, querido? Subimos. Fizemos. Parece a letra L. Até a linha de cima. Voltamos. Quando chega aí embaixo, a gente sobe bem do ladinho pra fazer essa voltinha do K. Tá? De novo. Só passa ali na seta, que tá mostrando bem na seta ali como é que é feito. Passa por cima lá do K do livro. Passa por cima lá do K. Ô, prof. Oi. Eu tinha fazendo o K errado. O K. Daí, ô. O K eu tinha feito errado. Daí, eu fui mostrar pra minha mãe. E o K tava no lugar do Wilson. Daí eu apaguei o Y, eu coloquei o Y. Daí depois eu vou confundir com o S. Ah, então tem que ler a letrinha, tá? Pra você ver. Não vai fazer confusão. K, deu, Roger? L, o M, três voltinhas, Roger. O N são duas, tá? Vamos lá, Roger. Já acabou, querido. Ó, M são três voltinhas. O N são duas. Agora, até amanhã. Agora, depois a letra O começa na linha do meio, embaixo. O, aqui, vou apagar pra fazer de novo, senão vai ficar borrado se passar por cima. Ó. O, ó, linha aqui pra fazer a perninha. Sobe, volta e fecha. Tá? Ó. Profe, depois dessa aula, tem... Depois dessa aula, tem outra aula? Tem, tem matemática. Ah, tá. Não tem... É, matemática. Ó, em matemática é Deus. Então, tem... Na última aula, vai ser matemática. Ok. P. Depois a gente desconta um pouquinho a mais, tá? Pra vocês... Depois da aula, tá? Pra vocês terem o intervalo, tá bom? Ó, P. Vamos fazer o P agora, Roger? Começa na linha do meio. Sobe, desce na linha de baixo, sobe bem retinho, faz a voltinha na linha do meio, ó. P. Esse P minúsculo não vai pra linha de cima. Novamente, ó. Linha do meio. Fez essa aqui, subiu, desceu até a linha de baixo, faz a volta. P. Q. A bolinha. Vai e volta. Tá aí, Talu, ó? Q. Faz a bolinha, volta e desce. Ó, P. Q. Q. O R. Prof, terminei. Terminou, Ju? Terminou? Maria, ficou alguma difícil? Não. Eu já tinha terminado há dois tempos. Ok, Kalel. É que a profe pediu pra fazer junto, né? Que senão vocês ficam esperando pra mostrar o movimento. P. Q. R. Posso ir com R, Joa, Roger? R de Roger? Linha de baixo, linha do meio. O R tem uma orelhinha só de um lado, ó. Que bonitinho. Ó. Começa embaixo, faz a voltinha, segue reto e desce. O S tem uma curvinha, parece um sapo. Tá vendo? O R e o S são diferentes, ó. R é mais reto em cima. O S tem essa voltinha aqui, ó. Parece as costas do S. R, S. O T a gente sobe. Lá na linha de cima e volta na linha do meio, depois que corta. T. Vamos lá, Roger. R, S, T. U. Letra U. A linha do meio. Roger, quer que a profe repita algum? Roger, espera um pouquinho que a profe conversa contigo aí no final, tá? É R, S, T, U, U, V, só na linha do meio. É igual o V maiúsculo, só que fica só na linha do meio, ó. V. W. W. Vamos fazer só a linha do meio aqui, ó. Pra fazer o W. 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 X. Y. Desce na linha. E o Z também desce na linha. A voltinha fica na linha do meio, tá? Gente, quem acabou pode tomar água e ir ao banheiro, que depois a gente tem matemática, tá bom? Depois, se alguém tiver dúvida, profe, fica um pouco depois da aula pra gente conversar. Depois da aula de matemática, tá bom? Quem quiser ir ao banheiro, pode ir lá tomar água e depois volta que a gente tem aula de matemática. Tem intervalozinho, tá bem? Eu vou tirar a dúvida do Roger e de mais alguém, se quiser ficar, pra ver alguma letra que ficou em dúvida, tá bem? O restante, depois a gente se fala. Então, pode ir saindo devagarinho, depois a gente volta. Já em seguida. Próximo, a outra letra, com essas letras. Eu não entendi, Maria. Eu gostei bastante de fazer as suas letras. Gostar as suas letras, elas são...